Então a vida hoje de conciliar com um atleta profissional, empresário, muito boa, porque de alguma forma eu trabalho como empresário, mas num ramo que eu gosto, atividade física, trabalhar com atletas, projetos sociais, tudo envolvendo o esporte. Então o fim é o mesmo, é estar colocando pessoas para treinar, pessoas para fazer atividade física, e eu penso muito na transformação que a gente consegue na vida das pessoas. Eu acho que, eu vejo muitos depoimentos de alunos, de pais, de crianças também, da transformação que eles tiveram depois que eles entraram na academia. Então penso muito nisso aí, na transformação que a gente consegue proporcionar para os alunos depois que a gente começa a entrar aqui dentro de uma academia de tigureira, que eles conseguem entrar dentro de um projeto social nosso, e a transformação que eu consigo transmitir para uma empresa quando eu vou lá dar uma palestra, quando eu falo sobre essas transformações que eles podem colocar com as ferramentas que a gente leva de uma vida como lutador profissional, que vai dar mais disciplina, que vai trazer um foco maior, produtividade. Então são essas mensagens que fazem as pessoas se transformarem, que me motivam a trabalhar como empresário e trazer essa mensagem para eles. Eu acho que é quando eu consigo conciliar os dois, treinar e ao mesmo tempo passar uma mensagem como atleta, como esportiva, uma mensagem de sucesso, uma mensagem positiva, que se motiva muito a estar fazendo essas duas coisas, realmente que demandam um pouco mais de energia, mas que é muito gratificante.